Feliz dia dos pais! Caraca, moleque! O que é que é isso aqui? Abre o pacote pra você ver! Tá de sacanagem! Me amarrei, filhão! Amor, olha o presente que eu ganhei no dia dos pais! Nossa, que lindo, amor! E o meu presente, Matheus? Eu só comprei pra ele! Como assim pra ele? Pra mim! Ai, Thiago, vai ficar com ciúme agora? Para com isso, né? Você é minha mãe! Como assim, mãe? Quem te leva no MMA todo dia, Matheus? Eu levo ele no futebol desde que ele tem 4 anos! Para com isso! Você dorme do lado direito da cama! O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver é que isso é regra da divisão passiva e ativa! Esqueceu, amor! Eu sei, só não sei como isso interfere na minha posição de pai! Quando nós vamos à praia, de que lado da sunga você agasalha o carecudinho? Direito! E eu sei muito bem porque o meu é do lado esquerdo, né, pai? Ele tá certo! Agora vamos mudar de assunto porque a sua namorada ligou e falou que o filme é 7 horas! Você que vai me levar ou é a mamãe? Mamãe é a fute... Se eu sou a sua mãe, por que eu não ganhei presente de Dia das Mães, Matheus? Ué, porque eu dei pra vovó! Oh, de mudar de assunto que o assunto chegou! Vó Luís! Lu, Lu! Vó Lu! Por favor, meu amor! Meus meninos, eu quero apresentar pra vocês uma pessoa que eu achei na praia! Aqui está! É o Antônio! O Antônio é o mais novo sobrinho que eu tenho! Sobrinho? Sobrinho! Vovô! Pode chamar de vovô Tontão! Tontão! É! Vovô Tontão! Gente, olha o que eu achei no Posto 8! E no Uber, Pum! E em Brasília, na votação! E na Farm, na Vila Mimosa! E no meu armário! E na Cota dos Fundos! Gente, olha o que eu achei na para! Para! Para daqui! Tontão! Tontão!